Com vendas para o comércio e no varejo, a Queijos Itupéva é uma empresa tradicional pelos produtos oferecidos e também pelo atendimento. A empresa Queijos Itupéva tem uma história de 20 anos que começou com o pai de Rafael, ex-funcionário de fazenda que tinha o sonho de empreender. A empresa Queijos Itupéva surgiu graças ao grande empreendedorismo do meu pai, do seu Júlio Nogueira Galvão. Há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás ele tinha um sonho, fabricar seus próprios queijos, ter o negócio próprio. E aí ele começou, ele começou fabricando na cozinha de casa seus primeiros cinco queijinhos e vendendo na cidade, vendendo direto para o consumidor. Depois começou a iniciar nas primeiras padarias, supermercados. Hoje são 20 funcionários trabalhando para manter tradição e qualidade. É uma produção industrial, mas com toque caseiro. A fabricação dos queijos é voltada a clientes de empresas de toda a região. Sempre focando em melhorar sempre, principalmente a nossa matéria-prima, principal que é o leite, prezando sempre por qualidade, exigindo dos nossos fornecedores qualidade para manter sempre aquele produto no mesmo sabor, na mesma qualidade todos os dias. A Queijos Itupéva, além de atender pessoas jurídicas, atende o varejo com a loja de fábrica, aberta desde 2008, funcionando todos os dias, das 8 às 18 horas. A Queijos Itupéva faz parte do Circuito das Frutas, ou seja, um roteiro de turismo rural. Por final de semana, a loja da fábrica chega a receber de 300 a 500 pessoas. Em pouco tempo, Rafael e família vão investir na ampliação da produção dos queijos e na ampliação da loja de fábrica. Hoje nós trabalhamos aí na nossa produção, fabricando quase uma tonelada por dia em 200 metros quadrados. Nós temos um projeto já, né, em mãos para dobrar isso. Nós estamos apostando, sim, nesse crescimento, né, que é dobrar o tamanho dessa loja, vamos fazer uma ampliação dessa loja mesmo, e também fazer um deck legal lá fora para servir um café da manhã colonial, um café da manhã caipira, em poucos meses.